O Antônio está chegando ao vivo de Chapecó e traz a informação de serviço pra gente. Fala, Diego. Muito boa noite pra você. Olá, Márcia. Boa noite a você e a todos. O trecho é da SC 150 entre Água Doce e também Luzerna. Esse trecho vai ficar fechado por 30 dias para obras necessárias, principalmente na altura da Vila Kennedy. Por esse motivo, a Polícia Militar Rodoviária acabou traçando algumas rotas alternativas. Isso, inclusive, foi amplamente divulgado e está lá no ND+. Para os motoristas que, eventualmente, precisarem transitar pelo Meio Oeste. Então, nós temos dois trechos entre eles. Quem precisa deslocar de Água Doce, Catanduvas, Joaçaba e Luzerna vai entrar pela SC 150, acessando a SC 355, no entroncamento, seguindo até Catanduvas e, em seguida, acessando a BR 282 até Joaçaba, passando pela área urbana de Luzerna. Também tem um outro trecho, que é Água Doce, Três Tilhas e Bicaré e Luzerna. Segue pela SC 355 até Três Tilhas. Em seguida, acessa a SC 3 a 465, perdão, 465 até Ibicaré e encontra a SC 453 até Luzerna. Existe também a possibilidade do motorista que tenha algum carro em perfeitas condições, até veículos traçados, utilizar rotas alternativas por estradas não pavimentadas, né? Com apenas estradas de terra. E aí, sim, pode também sair lá em Vila Kennedy. Existem essas possibilidades que estão sendo divulgadas, inclusive orientadas nos postos da Polícia Militar Rodoviária, lá da região. Márcia. Diego, vamos falar da proposta da criação de uma lei estadual de ferrovias importantíssima para Santa Catarina, né? Total, Márcia. Por quê? Porque aí Santa Catarina passa a ter autonomia na questão de concessão de novas ferrovias e não depender exclusivamente da NTT ou, enfim, do governo federal como um todo. E essa possibilidade, essa lei, essa legislação que está sendo construída foi proposta e foi apresentada numa reunião entre o Beto Martins, né? Que é o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, com... Lá em Brasília, com o superintendente de transportes ferroviários da NTT, o Ismael Trinques. E a gente vai acompanhar agora um trecho da fala do Beto Martins sobre esse fato tão importante, né? Essa lei tão importante das ferrovias catarinenses. Vamos lá. São 24 meses de cronograma de obra, desculpa, de projeto. E já nos primeiros 16 meses que já foram concluídos, nós já temos os primeiros números que mostram absoluta viabilidade. E nós estivemos em Brasília na semana passada para tratar do quê? Como vai ser a concessão desses ramais ferroviários. E saímos com uma grande notícia que vamos ter o suporte da NTT, vamos ter o suporte de órgãos do governo federal para que a gente tenha a lei própria de Santa Catarina, que tratará sobre ferrovias, nos autorizando a nós mesmos ser o poder concedente. Ou seja, isso é a agilidade e a possibilidade concreta de que Santa Catarina saia na frente dos outros estados em relação a ferrovias. Muito bem. E o que chancelou tudo isso? Essa grande mobilização que nós estamos acompanhando, né, a nível de Grupo ND vem todo o estado de Santa Catarina com relação ao envolvimento da sociedade civil organizada, das entidades também. Tudo isso acelerando, dando celeridade ao processo e os projetos das ferrovias, como os dois que já existem aqui em Santa Catarina, e tantos outros, que acabaram, inclusive, abrindo, né, um leque de opções com outros ramais ferroviários, com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, principalmente dando escoamento à nossa produção, aos portos. Então, isso acabou chancelando e motivando o governo do estado à criação dessa lei que poderá ser uma realidade, dando celeridade a esses processos e, quem sabe, a gente tenha essas ferrovias cortando o estado num tempo ainda mais breve do que já se espera o que vem sendo divulgado pelo Grupo ND. Marcia. Com certeza, no nosso importantíssimo projeto Oeste nos Trilhos. Estamos, inclusive, exibindo toda quinta-feira a série que é a Rota do Milho, mostrando tudo isso aí que o Diogo está falando. Muito bacana. Valeu, Diego Otúlio. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. E olha só, o governador Jorginho Mello está cumprindo a agenda em Blumenau e região.